Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço cuscuz de micro-ondas. Como eu não tenho fogão ainda, tudo eu faço de micro-ondas. Inclusive eu não sabia como fazer o cuscuz de micro-ondas, a primeira vez que eu fiz ficou horrível, mas da segunda vez que eu fiz ficou ótimo, perfeito, maravilhoso. Então eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Eu vou adicionar uma xícara de... do flóxido de miúdia. Cheio de cima. E agora eu vou adicionar uma xícara quase cheia de água. Não, antes disso eu vou botar o sal. Boto uma pitada de sal. Aí eu misturo. Misturo, misturo, misturo. E vou jogando água aos poucos. It's the dream! It's the dream! E a massa vai ficar assim, gente. Aí agora eu vou deixar descansar uns 10 minutinhos. Agora eu dou uma soltadinha no cuscuz. Eu boto o prato aqui em cima pra não ficar seco a parte de cima. Aí agora é só botar no micro-ondas. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham reproduzido em casa. E se vocês gostaram, clica no gostei, curta, comenta e compartilha. Tchau!